Ô Cristal, já apostou? Ô Silvia, eu ainda não fiz meu jogo. De vez em quando eu jogo, de vez em quando eu jogo. Quando eu chego na lotérica que não tem fila, eu jogo. Se tiver fila, eu tenho preguiça. E eu estou aqui na porta de uma lotérica que tem fila, tem bastante gente aqui. Até porque, como você disse, o prêmio da Mega Sena acumulou em 34 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. 34 milhões. 34 milhões, Silvia, é muito dinheiro. A gente sabe que é muito dinheiro e precisa de um cuidado especial com essa quantia de dinheiro, né? Afinal de contas, dinheiro não aceita desaforo e se você não cuidar dele, ele não vai render. Por isso, eu chamei um economista, o Rodolfo, que está aqui do meu lado. E ó, já está até aqui no papelzinho dele, algumas contas que nós fizemos para você poder investir seu dinheiro. Rodolfo, boa tarde. 34 milhões é uma quantia muito generosa, né? É muito dinheiro, é muito dinheiro. E se não souber usar, infelizmente, esse dinheiro vai por água baixa. Tem como torrar 34 milhões, Rodolfo? Dá para falar assim, ó, 34 milhões torra em pouco tempo? Olha, Cristal, há seis anos atrás, conheci um ganhador da Mega Sena aqui de Goiás com 30 milhões de reais. Em três anos, ele acabou com todo o dinheiro. Acabou com tudo? Todo o dinheiro. E aí, a pessoa que vai ganhar 34 milhões, o sorteio vai acontecer amanhã. Se quiser investir, você tem aí nesse papelzinho aí algumas orientações, não é? Alguma dica para quem quiser investir? Justamente. Se você pegasse esses 34 milhões e investisse na poupança, isso daria para você, por mês, 54 mil e 60 reais. Ah, peraí. 54 mil eu teria só de juros na poupança? Só de juros na poupança. Dá uma boa grana para você viver só com juros, né? Só com juros. O que mais? Colocando ali uma aplicação um pouco melhor, que seria o Tesouro Direto. Você teria 76 mil e 900 reais todos os meses. É mais grana ainda, por mês, gente, é muito dinheiro. E uma das coisas que eu sugiro muito para os meus clientes da assessoria é que, por exemplo, vamos supor que ele pegue ali 5 milhões e fale, eu vou gastar 5 milhões durante os próximos 5 anos e vou pegar os restantes lá, os outros 29 milhões e colocar na aplicação também de renda fixa, com uma taxa de juros aí de 10% ao ano. Quanto que eu teria? Ele poderia gastar aí 85 mil reais por mês e no final dos 5 anos ele ainda teria 46 milhões de reais por conta desses 29 milhões que ficaram aplicados por 5 anos. Mas aí, Rodolfo, eu quero gastar, quero comprar. Vou comprar carro popular. Certo. Você conseguiria comprar aí 480 carros populares. Carros populares, aquele basicão mesmo. Justamente. Basicão, tranquilão. Mas eu quero comprar um carro melhorzinho, aquele carro ali, né, um carro importado, um carro mais caro. Quantos carros eu compraria? Um carro de luxo, a gente não pode falar a marca, mas tudo bem. A gente conseguiria comprar aí 97 carros de luxo. 97 carros de luxo, mas eu quero apartamentos. Vou investir, vou morar num e vou alugar o resto. Quantos apartamentos eu compro? Um apartamento ali na faixa de 300 mil reais, você conseguiria comprar aí 113 apartamentos. E detalhe, se você alugasse todos os outros apartamentos por uma faixa de 1.500 reais, você teria 170 mil reais todos os meses. É claro, vai ter a dor de cabeça do inquilino, mas é uma boa renda. Tá vendo, Silvia, 34 milhões. Você pode transformar esses 34 milhões em muito mais. Você pode dobrar, triplicar. Ou você pode simplesmente torrar. Rodolfo, é como você disse que você orienta ali quem ganhar, pode investir e tudo mais. E você disse, sempre tem aquele que quer gastar. A gente quer gastar. Então, pode sim investir um pouco, tira ali um pouquinho e gasta, aproveita. Faz aquela viagem dos sonhos, compra a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Dá aquela torradinha. Ajudar parente, Rodolfo. Aí fala assim, vou sair ajudando os parentes e os amigos. É uma boa? Complicado, hein? É claro, a gente tem que sempre dar uma ajudadinha, né? Mas o ideal é, ganhou o dinheiro, fica calado. Tenta gastar o dinheirinho e fica quietinho na sua. Ó, eu falo, Silvia, que se eu ganhar uma nota preta dessa, ninguém vai ficar sabendo tão cedo. Nem meu marido, viu? Que eu vou continuar trabalhando normal. Vou aí dar um tempo, né? A gente espera, né? Rodolfo Apueira baixar. Teve um ganhador esses dias que perdeu o prazo, Rodolfo. Tem que ficar atento. Justamente, a primeira dica pra não torrar esse dinheiro é conferir o resultado. A Caixa, ela fala que em até 90 dias você tem o direito lá de reivindicar o prazo, reivindicar o prêmio. Passou esses 90 dias, perdeu. Infelizmente, tivemos aí na virada. Ô, Silvia, a pessoa pode apostar na lotérica e tem como apostar também online pelo site da Caixa. A pessoa pode fazer a aposta online. E nas duas maneiras que você apostar, você tem que ficar atento ao seu jogo, aos números que você marcou, tem que registrar seu CPF, tudo bonitinho. Porque, meu bem, 34 milhões. Esse, o Vieira, não é compra uns vim caro, hein? Não é compra umas cachaça caro, rapaz. Ô, Silvia, não vai aproveitar muito esses 34 milhões, viu? Ô, Cristal, eu nunca conheci um ganhador da Mega Sena. A não ser que a pessoa tenha ganhado, nunca me contou. Pergunta pra ele quem que é essa pessoa que ganhou, que ele conhece, que nunca chamou nós pra gastar esse dinheiro, gente. 30 milhões? Recebi aí, repete que eu escutei só o final. Pergunta pra ele quem que é essa pessoa que ganhou esses 30 milhões que ele conhece. Porque eu nunca conheci um ganhador da Mega Sena e não chamou nós pra gastar esse dinheiro, hein? A pessoa que você conheceu, que torrou lá o dinheiro, como é que torrou isso? A primeira coisa que ele fez, ele comprou a loteria que ele tinha ganhado, falando que a loteria deu sorte. E aí, enfim... Ele não sabia mexer com lotérica? Não sabia mexer com lotérica e foi inventando um monte de outros negócios, colocando família pra administrar negócios e, infelizmente, os familiares dele acabaram, enfim... Torrando tudo, né? Torrando tudo o dinheiro. Essa é uma dica também, né? Investir no que você entende, né, Rodolfo? Se não sabe no que é, não invista. É isso aí, Silvia. Eu vou investir em televisão, eu vou investir em que mais? Em coisa pra criança, porque agora eu tô ficando entendida, né? Eu vou investir meu dinheiro. Não, minha filha, deixa a televisão, não. A televisão teria sido no mínimo uns 200, 300 milhões.